Fala turma, mais uma aula aí, polígonos e circunferências, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho de ângulos dentro da circunferência, tá aí alguns pontos importantes. Por exemplo, nós temos aqui um triângulo que vai aparecer direto nas circunferências, que é um triângulo que pode ser tanto exósceles quanto equilátero. O baricentro, que é esse G aqui, ele é o ponto de encontro das medianas. O que seria a mediana? Vem de um vértice até o ponto médio do lado oposto, tá bom? Aí temos aí o circuncentro e o ortocentro, que podem estar localizados no exterior do triângulo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, o que seria a mediatriz? Seria uma reta, 90 graus, no meio desse lado. Então, a mediatriz só é isso daqui. A mediana, já falei, a bicetriz, vocês sabem que é a divisão do ângulo, né? E nós temos aqui a altura, né? Que sempre sai de um vértice e vai lá pro meio do lado oposto, só que pegando a 90 graus. Então, é uma mistura da mediana, ela é uma mediana, se você for olhar. E ela também é uma mediatriz, porque ela está cortando aqui esse lado, exatamente na metade e a 90 graus. Eu falei mais do baricentro porque ele vai ser mais usado aqui, tá? No triângulo retângulo, o ortocentro é o vértice do ângulo reto. Então, o ortocentro é o vértice desse ângulo aqui, que é um ângulo reto, né? No caso, toda vez que um triângulo retângulo está dentro de uma circunferência, está inscrito numa circunferência, nós temos a hipotenusa exatamente no diâmetro da circunferência. No triângulo equilátero, nós temos aqui, esse bico aqui é baricentro, incente, circuncentro e ortocentro. Então, nós temos tudo aqui se ajeitando bem no centro do triângulo equilátero. O mais importante que eu deixo aqui de observação é que esse ponto aqui, ele vai ser um terço da altura dessa parte e aqui dois terços da altura, ok? Então, é uma coisa que vai aparecer nos exercícios. Na nossa matéria mesmo, de fato, nós temos aqui os elementos do círculo. Primeiro, vamos definir o que é corda. Corda, turma, é uma reta externa. Vamos falar uma reta externa. Uma reta externa, ela pega e passa, nem encosta na circunferência, né? Uma reta tangente, vamos colocar aqui uma tangente assim, ela encosta em um único ponto. E uma reta, né, que vai atravessar aí essa circunferência. Eu vou até fazer atravessar bem no meio aqui dela. Pronto. Tá aqui. Bem, quando ela atravessa no meio, em qualquer parte que ela atravessar, ela vai ter uma corda, tá? Então, por exemplo, BC, ela é um segmento de reta que passou dentro da circunferência. Então, o que que acontece? O ponto BC, que é a intersecção da reta com a circunferência, é chamado de corda. Então, na verdade, o D também é uma corda. Só que ele é a maior corda que pode ter em uma circunferência. E é chamado de raio, de diâmetro. A distância do centro dessa circunferência até a extremidade, é chamado de raio, entendeu? O arco, na verdade, é... Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é um arco. Arco CE. Arco AE. Entendeu? Então, no caso aqui, ele pegou BC. Então, BC é daqui até aqui. Isso aqui é um arco. É a parte de fora da circunferência. Tudo bem? Continuando. Ângulo central. É o ângulo que pega lá do centro da circunferência e abre, né? Faz uma região. Este arco aqui, ele tem o mesmo valor do ângulo. Tá? Então, esse aqui está o do ângulo central. Então, quer dizer que o arco, ele pode ser dado como ângulo ou como radiano, né? Lembrando que um radiano é a mesma medida de um raio, só que na corda, né? Só que na corda, não. No arco. Então, esse arco aqui, ele também vale alfa. Ok? Então, o valor do arco também é alfa. O ângulo inscrito, ele vai pegar, vamos pôr, ok? Eu pegue este arco aqui, ó. Aqui está vendo que é alfa. Então, vamos ligar aqui duas retas. Ou seja, vamos fazer um ângulo central aqui, beta. Vamos colocar aqui de outra cor. Vamos colocar aqui, ó. Este ângulo central, beta, e este ângulo inscrito, alfa, eles são de tal forma que o alfa é metade do beta. Ou seja, toda vez que vocês perceberem que dois pontos aqui, ó, que vão formar o arco AB, estão sendo trabalhados por dois ângulos. Um central e outro inscrito fica lá no fundo, né? O inscrito é sempre metade do central. Nos nossos exercícios aqui, não vai entrar só isso, tá? Vai entrar outros conceitos também. Então, por exemplo, uma pessoa pegou um mapa rasgado que constava um terreno delimitado por quatro ruas, na parte visível do mapa. Vê-se aqui o ângulo formado pela rua Saturno e pela rua Júpiter é 90 graus. Então, está aqui, ó, 90 graus. O ângulo formado pela rua Júpiter e pela rua Netuno é 110 graus. O ângulo formado pela rua Netuno e rua Marte é 100 graus. Nessas condições, a medida de um ângulo formado pelas ruas Marte, essa tona rasgada no mapa é dele. Esse exercício é bem simples, porque a gente tem que saber o seguinte. Primeiro que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Se eu tenho qualquer quadrilátero, porque esse aqui é um quadrilátero, ó, 1, 2, 3, 4. Então, um quadrilátero, se eu pegar um vértice e dividir ao meio, vai ser dois triângulos. Então, quer dizer que se são dois triângulos, ele tem 360 graus. E aí eu posso falar o seguinte, que 100 graus, que é o lá da rua Netuno e Marte, mais o 110 graus, mais o 90 graus, que seria o ângulo reto, mais o X, é igual a 360 graus. Aí, algum ano não poderia pensar. Professor, mas de onde veio o 360 graus? Ele veio do todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360. Se a gente pegar o 110 mais o 90, já vai dar 200. 200 mais o 100 vai dar 300. Então, tá aqui, ó. 300 mais X é igual a 360. Então, o ângulo só pode ser 60 graus, ok? Próximo. Pentágonos regulares. Bem, o que seria um pentágono regular? Seria um pentágono de todos os ângulos internos deles fossem iguais. E ele já falou, congruentes, né? Podem ser conectados lado a lado, formando uma estrela de cinco pontos, conforme destacado na figura. Então, assim, a estrela de cinco pontos, ela aparece aqui, ó. Nessa situação, se eu colocar os pentágonos regulares de forma que os lados deles fiquem adjacentes, a parte interna aqui vai formar uma estrela. E aí eu desenhei aqui um pentágono um pouco maior e prolonguei algumas retas aqui e coloquei que esse aqui é o ângulo externo. Porque existe uma teoria, né, da geometria que vocês já aprenderam. E quem não aprendeu ou quem esqueceu, lembra agora. Que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, não importa o número de lados, sempre é 360 graus. E para você encontrar o ângulo externo, né, você vai fazer o 360 dividido por N. E no caso, N aí é o número de lados do polígono. Sempre dá certo fazendo isso, ok? Bem, se você pegar o 360 e dividir por 5, vai dar 72. E aí nós temos o seguinte, eu sei que esse cara aqui agora vale 72. Agora eu conheço ele. Então ele vale 72. Beleza, mas e o ângulo interno, então? Então dá uma olhada, ó. Se eu descobrir quanto que vale o ângulo externo, eu tenho como achar o ângulo interno. O ângulo interno é o que é o que falta para dar 180, porque eu estou vendo aqui que é um ângulo raso. Ou seja, que a soma desses dois ângulos aí vão dar 180 graus. Isso aí também é conhecido como ângulo suplementar. Então tem os ângulos complementares, tem os suplementares e tem os complementares, tá? Nenhum. No caso aqui, é só eu fazer quanto que falta para 180. Então esse aqui está fácil. Vou colocar em verde, que é o que está aqui. Então esse aqui vai dar 108 graus. Pronto. Aí esses dois aqui juntos dão 180. Então aí voltando para o nosso exercício original, agora eu descobri quanto que é um ângulo interno. Então eu tenho três ângulos internos. E esse θ aqui, que juntos todos, formam 360 graus. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Já que eu tenho três ângulos internos, vai ser três vezes 108, mais aquele ângulo θ, que é o que eu quero descobrir. E eu sei que eles vão formar uma circunferência inteira. Ou seja, 360 graus. E aí você mata o seu exercício. Porque se você pegar e pensar desse jeito, já está metade do exercício, né? Não é metade não, passou da metade. Então três vezes 100 é 300, e três vezes 8 é 24, então dá 324. Mais θ, que dá 360 graus. Bem, aí a gente vai ter que fazer o seguinte. 324 até chegar no 360, eu tenho que fazer uma subtração, ok? Porque se eu quiser achar, não tem outro jeito. Ou você imagina que número que somado com o 324 dá 360. Bem, só pode ser o 36 graus. Ao projetar um teatro, um arquiteto recebeu o seguinte pedido da equipe, que seria responsável pela filmagem dos eventos que lá aconteceriam. É necessário que seja construído um trilho no teto, ao qual acoplaremos uma câmera de controle remota, para que a câmera não precise ficar mudando a calibragem do foco a cada movimentação. O ângulo de abertura com que a câmera captura as imagens do palco deve ser sempre o mesmo, conforme a ilustração a seguir. Por exemplo, dos pontos P1 e P2, a câmera deve ter o mesmo ângulo de abertura alfa que esses dois aqui. Das propostas de trilho a seguir, aquela que atende a essa necessidade é... Bem, aqui na verdade já coloquei a resposta. Seria a alternativa de E, né? E de elefante. Aí é o seguinte, por que que na verdade... Repara o seguinte, aí entra nos ângulos inscritos. Se eu pegar uma parte de uma circunferência aqui, não importa onde ele vá, o ângulo inscrito é sempre o mesmo, entendeu? É por isso que é melhor a circunferência. E eu estou pegando sempre os mesmos pontos aqui do arco, né? Da outra parte. Bem, na figura, a B e a E são tangentes da circunferência, nos pontos B e E, respectivamente, e B e A e 60 graus. Se os arcos B, P, C, C, Q, D e D, R tenham desiguais, a medida dos ângulos B, A e C, indicada por alfa, é... Bem, turma, deixa eu tirar isso aqui que eu tinha colocado, mas é outro raciocínio. Aqui é o seguinte, existe uma teoria que se ele pega esses dois ângulos aqui, e tem, tá vendo que o B e C foi ligado nele, justamente nos pontos de tangência? Isso quer dizer que este ângulo alfa, ele é inscrito para esses dois, para esse arco aqui, né? O arco B e P, C, que é justamente uma das coisas que ele quer. Bem, se por um acaso a gente pensar, isso aqui é 60 graus, entendeu? Eu sei que esses segmentos tangentes, eles vão ser o dobro. Ou seja, se aqui está sendo 60, ele está pegando essa parte aqui, né? Essa parte aqui, que ele tangenciou, o dobro desse carinha aqui. Então, quer dizer que isso aqui vale... Opa! 120 graus, vamos colocar em verde. Beleza? Então, isso aqui é parte da teoria. Bem, se aqui vale 120 graus, o restante é o que falta para dar 360. Então, no caso, vai ser 360 menos 120, que dá 240, né? Vamos colocar aqui do lado. E como ele foi dividido em três arcos, basicamente, é um aqui, dois e três. Então, se eu fizer 240 dividido por três, né? Então, vamos colocar aqui, 240 dividido por três. Então, isso aqui, turma, vai dar 80. Beleza? Então, 80 é o valor do arco. Então, por exemplo, esse arco todinho aqui vale... 80 graus. Só que esse alfa é inscrito por 80. Então, se ele é inscrito, ele é metade. Então, ele é 40. Tá? Essa teoria aí, uma parte dela, tá? Porque aqui ele é um resumo lascado. Essa postila está aqui, ó. Tá vendo? Ele me deu o arco, que seria o 80. Então, o alfa é metade do arco. O arco, lembra que o arco vale a mesma coisa que o ângulo central, tudo bem? Então, tá resolvido aí o exercício da FGV, né? O último exercício aqui da nossa aula. Acho que...